E ai meus amigos, sejam bem vindos ai a mais um vídeo Matamos ai o ultimo vídeo, a gente matou o Penetrator E eu to seguindo uma build chamada Cursed Dragon Enfim, eu não to, esse jogo aqui é um pouco misterioso, fazer quests e tal Então assim, eu não to lendo nada sobre o game, mas eu to vendo as coisas dessa build Então eu to tentando seguir essa build da maneira mais cega possível, vamos dizer assim Opa, opa me perdoa, opa eu não sabia que ia acontecer isso, foi mal Não era isso que eu queria fazer, mas o que que eu quero fazer, ai meu deus o que que eu fiz mano Fudeu, vou embora Ficou puto cara, então ai tipo o que que eu to querendo fazer, eu Eu to querendo É, pra fazer essa build eu preciso de duas coisas a mais, é, a maldição né, a Cursed Maldição das armas O cara ficou puto comigo velho, eu vou dar load aqui O cara ficou, o cara ficou chateado em velho Ah, eu não acredito não que o cara vai ficar chateado comigo, e agora? Vou deixar ele me matar Que vacilo mano, que apertei e não sabia que ia acertar o cara Caraca, o cara ficou puto mesmo velho Vou matar ele mesmo agora? Não é possível Não mano, não quero matar o cara Vou deixar ele ai Enfim, eu vou ali Aqui na 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 arcstone do Do boss Porque eu preciso Ahn, salvar uma bruxinha Que essa bruxinha dá um poder Cadê o pau? Dá um poder Pra poder eu pegar e fazer essa minha build né Que é um poder que aumenta meu dano Vamos ver como é que vai ser Eu vou fazer aqui rapidamente pra gente ver Vou dar uma explorada na emboletária E a gente vai ver Vamos lá Bem, eu tava tentando descobrir aqui como é que Fazia o NPC parar de bater Parece que tem que pagar um valor pra estátua Mas eu não achei essa estátua né, então Sei lá né, estranho Tá, não sei Realmente não sei Juro que não sei Aquela porta ali ó Só abre com a tendência branca hein Tá A mulherzinha que eu quero salvar Ela tá aqui Pra poder eu salvar ela tem que estar com esse chapéu Parece É uma complicação né É uma quest doida Deixa eu dar um TP aqui Ele não deixa eu dar TP Isso é bom Pelo que eu vi Pelo que eu vi É lá no... Deixa eu ver aqui O cara lá tá puto ainda comigo véi Dizem que aqui na estátua tem como pagar véi Eu não acredito não Que aqui não tem nenhuma opção Era pra ter né, um jeito de você pagar aqui véi Na moral Tá Tem um jeito de você pagar isso aqui É de você pagar lá pra poder o cara ficar de boa né Complicado esse negócio de bater nos caras hein Essas mecânicas boas é... é foda Tá, deixa eu... deixa eu ver aqui Travou de novo Travou de novo Caraca mano, esse jogo aqui tá difícil Tem vezes que eu fico louco né Eu fico louco Vamo lá Vamo lá Vamo lá Paga o perdão lá pra aquela estátua E você reseta lá Pede perdão E o NPC volta ao normal Porém nesse game aqui Em específico não dá Aí ou seja, eu tô lascado né Ele salvou o game Não tenho o que fazer mais Já era Esse jogo aqui tem essas paradas que eu não gosto muito hein Mas fazer o que né Caguei É isso aí, tem que lidar com as consequências Vamo nessa né Eu acho que eu estou forte o suficiente pra zerar Não sei se eu tô extremamente errado nisso Mas tudo bem Em relação ao... a missão que eu tô tentando fazer aqui Que é salvar a bruxinha Eu tenho que... Eu tenho que achar uma porta aqui véi Não sei que porta é essa Deve ser bem ali voltando Que tinha umas portas que estavam fechadas Deve ser essa aqui ó Não é não Alguma porta aqui em algum canto Que tá fechada Aí Tomando a cabeçóila aqui Ó, deve ser essa daqui ó A que tava fechada Abriu E essa chave que eu peguei pra abrir Foi com a chave do... Do gordão que eu matei Lá no... No... Penetrator Então vamo ver o que que tem aqui né Aí peguei essa chave aqui... Aí essa chave aqui abriu outra porta só Deus sabe aonde Tem coisa aqui hein Tem coisa aqui hein Ah é o lagartinho Ah ele aqui é por baixo né Olha só Escudo torre, tá porra que doido ó 100 100 100 Caraca esse daqui é bom hein véi E o peso Deve ser pesado Deixa eu ver se ele é pesado Tá porra esse... Cara que irado É o escudão do cara véi Do bichão lá do boss ó Iradíssimo Deixa eu ver se eu consigo usar aqui o anel Ah já to usando o anel do peso mano Não fica rápido Pode é isso Tem que aumentar o endurance tá ligado? Pra poder ficar... Puta muito massa hein Esse aqui... Esse escudão aqui é errado Mas não dá tem que usar esse Que aí eu consigo rodar rapidão Escudo é só meme né Só pra... Só pra dizer Tem coisa aqui hein Almazinha Ai cara tem um negócio... Ai que agonia Esse fone tá descascando Ele fica... Fazendo conselhinha aqui Que barulho é esse hein Ó o brother aqui ó Ai caramba que susto velho Que que tem aí? salvei hein Salvei hein O cara ta babando aqui Ta de boa Fica safe aí O cara ta babando aqui O cara ta babando aqui Aqui não tem mais nada Tem mais um negocinho aqui A hora dela vai célebre Ai que agonia brother Deixa eu ver aqui Tá, agora Agora eu não sei não Na real, eu acho que eu tenho que abrir outra porta Pra que sobe mesmo Que é pra poder ir pra torre Que tem essa meninazinha aí A bruxa né, que é essa bruxa que vai me dar o poder Que é dessa build que eu to tentando fazer Né, vamos fazer essa secundária aqui De leves né Que é uma secundária que tipo assim, só Deus sabe Como é que chega nesses cantos, porque O cara tem que explorar igual maluco Tá ligado, não dá pra você saber Desse daqui por dicas É impossível Tá Deixa eu ver aqui uma coisa Deixa eu consultar aqui meu livro de De alegria Pra poder liberar a bruxinha Liberar a bruxinha? Disse que é aqui Não entendi Ah, já sei onde é que é Perto do cachorro É ali na frente Onde tem os cachorros Mas eu não vi nenhuma porta Aqui ó Deve ser essa não Não é essa não Deve ser alguma dessas aqui Num beco Na becoila O bug aqui é doido O bug aqui é doido O bug aqui é doido Deve ser aqui ó Ah, é aqui Que eu falei assim Ah, esse daqui deve ser com a essência Mas não é não É aqui, beleza Vamos lá Aí ele fala assim Além disso né Além de você abrir essas duas portas misteriosamente escondidas Você tem que usar Esse chapéu aqui E vamos explorar É os NPC desconhecido né Aqueles uns Tá É aqui mesmo ó É uma torre Estamos no canto certo Chamada torre dos gordão Tem uns gordão aqui Tem um cara morto ali Opa Anel amaldiçoado Ó Aí ele abriu pra mim o gordão ó Pensou que eu era um dele ó Valeu gordão, é nóis Ó Aí ele abriu pra mim o gordão ó Doideira Doideira Ih, daqui é a bruxinha ó Doideira O que você quer comigo? Vocês brutes não têm desculpa? Faça o que você deseja Não há segredos aqui Só um trato emaciado Tá, aí eu tenho que tirar parece o chapéu pra poder ela Como é que eu ia saber disso? Tá, fica aí safe Salvei essa moça, ela vai lá pro Nexus E é isso, essa daqui é a nossa missão secundária Agora eu consigo entregar a alma do Penetrator pra ela E ela pode me dar essa magia que eu quero pra minha build morrer Morri não Uh, uh Quase morri Deixa eu ver se consigo pegar esse item A gente volta pro Nexus e vamos ver o que que vai rolar né Como é que pega aquilo ali? Aqui Alma do soldado lendário Top, vamo lá Volta lá pro Nexus Ainda falta uma coisa pra terminar essa build né Além desse poder aqui Tem que ter um talismã Que ajuda Você a Que assim Esse poder Que dá dano da espada Ele dá 50% de dano Só que ele tira 1% de HP né Por isso que é bom o anel da regeneração Porém, entretanto Se você tiver com esse talismã especial que eu falei Você só perde 1% de HP por segundo Aí é nice né Só tem que ter o bendito desse talismã Aí o talismã já vai ser outra história aí que eu vou Atrás Não sei se eu vou pegar É só mais pra seguir essa build mesmo Descobrir um pouco mais do jogo Vendo o que que é jogo Tem para oferecer E o NPC lá acho que foi pro saco A sorte é que Tem aquele outro cara que dá upgrade nas armas né Então esse cara aqui eu não vou me preocupar muito com ele O que tá putão Eu acho que eu vou fazer ele se matar Se bem que ele reparava minhas armas Ainda bem que tem o outro né Eu não queria matar ele tá ligado Mas olha lá a situação dele Vem aqui filho Vem cá Vem cá Vem cá Ele não quer Que raiva desse cara velho Um cara chato Vou levar ele lá pra cima E matar ele Que que vocês acham Matar ele não Deixar ele se matar né Só pra ele não encher meu saco Quando eu vim aqui Beleza eu vou pular essa parte negada Vocês não precisam assistir isso daqui Isso daqui é sofrimento Sofrimento Burrice minha né Ai mano era aqui Era alta escada Ah é aqui mesmo Beleza Já eu chego lá em cima Vamo lá Caramba quase Ai 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 Quase não consegui gravar O velho começou a correr E é isso Morreu porque quis né Pelo menos ganhei umas almas Tá valendo O cara se matou O cara se matou brother Como é que pode mano O negócio desse aqui Nunca aperte acidentalmente Putão mano Mão de Deus Mãos de Deus Acho que dá um item Já peguei esse daqui Tá Pelo menos o cara não vai tá aqui né Caraca que que eu fiz mano Pelo amor de Deus Vamo pegar aqui a alma do penetrator Como é que é o nome dela Alma demoníaca do dragão Vanguarda Não é esse não né Não não é esse não Contorcida misturada boneca Herói inchada prata Essa aqui ó O penetrator Tá Deixa eu guardar outras coisas aqui Mão de Deus Os escudos Escudão Cartola Cartola vou usar Esse aqui é anel mágico Não quero Que eu peguei Anel amaldiçoado Torne-se principal prioridade Ataques inimigos Tá né Mas esse também não quero não Avareza também não quero Resistência corte Você tem um coração de... Você tem um coração de... Mas não ataca ninguém Pelo amor de Deus Tá Agora procurar a... A bichinha A magiquinha lá Olha o cara aqui Aquele cara lá que eu salvei ó Aquele cara lá que eu salvei ó Ah olha só os poderes que tem cura Regeneração Segunda chance Revive o usuário da morte uma vez Tá não quero isso não Iria de Deus Caraca que com dragão essa daqui ó Tem uns poderzinho doido aqui hein Legal Mas eu não quero não Cadê a... 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 a bruxinha Bruxinera Que é bruxineras Ó o cavaleiro que eu salvei agora ó Você deseja desafiar o rei 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 Tá É só isso que esse cara fala? Possível Mas O rei Tá Falou muita coisa né O rei O rei O rei O rei O rei O rei Não é possível que esse cara me bater agora Eu caí em cima do cara véi Tá de brincadeira Não é possível mano Ai eu consigo falar com ele ainda graças a Deus Nossa que agonia A bruxinha aqui ó Olá Olá De novo Você me salvou da grande agonia Eu estou desculpa Porque eu não posso Se você quiser Mas Eu Mas Minha feira é de uma natureza escura E Arruina Suspícias Por que não tentar a mágica do Great Sage Freak? Não Eu quero falar com você filho Me ensine aí Com certeza vai Bora Cuida Aprender feitiço Amaldiçoar arma É essa daqui mesmo hein Toma Oh Eu usei Eu nunca usei Eu nunca usei nenhum feitiço Como é que usa? Lembrar O que é lembrar? Não sei o que é isso Ah usei Entendi Acho que lembrar é para botar no slot Botei os três Tá Ó ó Como é que usa o poder? Não sei usar o poder Não sei usar o poder Pera Deixa eu botar o anel aqui Que é o anel mesmo O real Anel da regeneração Aí E aí? Eu não sei usar o poder velho Amaldiçoar arma Tem que ter dezoito de coisa né Dezoito de MP Como é que eu uso o poder aqui? Eu não sei usar o poder Eu acho que eu tenho que ter aquele bastãozinho Eu estou com a sensação que eu tenho que ter aquele bastãozinho Olá Esse bastãozinho aqui ó Catalizador de prata Acho que é isso Você tem um coração de go... Que porra é essa? Tá Eu vou pesquisar como é que eu uso o poder aqui Eu não tenho a mínima ideia como é que eu uso o poder aqui Engraçado ó Na mão esquer... Direita Porque eu tenho que encantar a arma né Então eu tenho que encantar a arma com a mão esquerda certo? Liberou lá ó Toma Olha meu HPzão lá de boa Caraca aí sim viu Eita porra Não ataca aqui não véi Cara que agonia brother Eu ia matar um cara Deixa eu ver como é que está meu dano Eu não sei quanto é que está meu dano Mas a minha mão deve estar forte viu Olha o HP lá ó Aí se eu pegar o talismã das bestas né Que ele diz que é um talismazão Doideira Você segura mas é... Você só perde um de HP por segundo E com esse regeneração é GG Você não perde quase nada Mas está bem safe né Eu pensava que ia perder mais Pensava que não ia valer a pena Bem legal gostei Vamos testar esse daqui nas batalhas né Agora Legal hein Conseguimos um... Um upgrade aqui dessa build Que eu estou querendo fazer Show demais véi Tá Tá Agora Ah... Tem um boss que eu ainda estou no segundo né Que é o do Lichmonger É aquele bicho das melecas lá Esse daqui ó Mercador parasita E... Esse daqui já está no terceiro Foi trash né Vamos... Vamos para esse daí Vamos para esse daí Vamos para o Lichmonger aqui Vamos matar ele Quer dizer Vamos fazer a... A Arkstone dele né Dar uma explorada aqui Vamos ver que boss é que vai ser Minimas ideias Eu sei que eu estou... Estou bem forte aqui hein